E hoje a nossa homenagem vai para o vaqueiro Josias Alguém que me confeta, que me acompanha, que me acarinha, que me ama Que partilha comigo tudo o que é bom e me, que se aconselha Que partilha comigo tudo o que é bom e me, que se aconselha E por construir contigo uma família tão linda Você é uma pessoa maravilhosa desse mundo E tenho a certeza que sempre será um país entrado Espero que os nossos filhos tenham que vencer um pouquinho de ti Assim como você transparece o exemplo de vida nos seus pais Pessoas que eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida Para aqueles que também tem exemplo, que faz uma pessoa melhor Lá dando o meu jeito de ser, ao tomar o seu amante, esposa, amiga E me sinto a pessoa mais importante deste mundo Ao desempear meu papel de mãe Para você, que significa tanto patrinho Desejo um feliz aniversário com um grande apobrecado E com a promessa de amar para sempre De sua esposa, de sua filha, de sua mãe, de seus irmãos e sobrinhos e amigos Parabéns, parabéns, e a didata da sua vida Por muitos e muitos anos que estão perdendo a sua filha Bebeiro, paz a bocaeeeee E aí, querida, querida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL